Repá japonê O Iago comendo tofu Esse é pra você ir com o V O Ege comendo tofu Ai, ficou escuro Com o ramen E o Ariel também E eu, com dois potinhos pequenininhos Parece que eu não como nada Olha, ele adora o tofu A primeira vez que ele come tofu Fala tofu, vovó Tofu